Aqui na DUT Estofados sempre tem muitas novidades pra você, não é Carlão? É isso aí André, novidades que chegaram maravilhosas aqui na DUT Estofados. Como esse aqui ó, ele é sofá-cama, mecanismo novo, tecido novo, uma loucura que leva na hora pra sua casa. Também em retrasos reclináveis, com novos mecanismos que você tem que vir aqui conferir e ver que facilidade de você movimentar esse sofá. Tecidos também, não é Carlão? Também tecidos novos também. Olha só gente, o melhor de tudo, em até 24 vezes? Exatamente, agora aqui na DUT Estofados você pode comprar até em 24 parcelas. Vamos começar falando do Gisele? Exatamente, Gisele, 4 lugares, sendo 4 assentos retratos reclináveis, ele é maravilhoso, você leva na hora pra sua casa. E a pronta entrega, preço R$ 2.900,10, parcelinhas de R$ 2.90. Conforto pra você com o Regiane? Regiane, 3 e 2 lugares também com 4 assentos retratos, encostos reclináveis, é maravilhoso, leva na hora pra casa e algumas coisas da pronta entrega. E é preço R$ 2.900,10, parcelinhas de R$ 2.90. Parcelinha no Gala? Exato, esse que é o Gala, 2 lugares, retrato reclinável, também algumas coisas da pronta entrega, leva na hora pra casa. E é uma parcelinha de R$ 1.200,00, R$ 1.010,10, parcelinhas de R$ 1.120. Olha só, pra encerrar tem o Nery. Nery, 2 lugares de R$ 2.90,00, com molas no assento, retrato reclinável, silicone encosto nos braços, é maravilhoso, algumas coisas da pronta entrega. E é preço R$ 1.900,00, 10 parcelinhas de R$ 1.90. Dois endereços, Carlão? Vigile Malta, 20,16, Orlando NL, 7,87. Telefone? 3, 2, 4, 3, 6, 3, 5, 3, 3, 2, 0, 3, 6, 3, 4, 3. Lutos estofados.